Eu não vou, velho. Pois é, nós estamos aqui no segundo dia de lavagem cerebral. Bem, tu também, estamos na zona lounge. Zona de jogos também já está a bombar. É da tua presença. Sim, está na hora de sair de casa. Envie-os para aqui. Lavagem cerebral. Vai ser brutal, não é, meninas?